Grupos associados, estou com o vereador Denilson, vou perguntar aqui a ele, qual é a função política que ele vai apoiar o federal estadual aqui hoje em Nova Rússia. Denilson, é um prazer falar com você, grupos associados. Prazer é todo meu, Chico Preto, repórter do povo. Queria dizer que a minha motivação é muito grande nesse momento, já de fase pré-eleição, porque está se aproximando muito do dia da eleição, e eu estou muito satisfeito pela receptividade do povo a essas duas candidaturas, desses dois candidatos da terra, tanto a deputada federal Juno Mano, como o deputado estadual Bruno Pedrosa, o grande povo, sabiamente, soube abraçar essas candidaturas, por entender que são dois filhos de Nova Rússia, e não só por ser filho de Nova Rússia, mas por ter trabalhado muito pelo desenvolvimento do município. Tanto o Juno, como o Bruno, tem sido de fundamental importância para que Nova Rússia esteja se tornando uma cidade de porte regional. É muitas obras de todo o setor, na saúde, na educação, na infraestrutura, e nós temos muita ainda por fazer, nós temos muita coisa para fazer, e nós precisamos muito da reeleição desses dois deputados filhos de Nova Rússia. Ok, Denis, a gente agradece a sua entrevista, você apoiando aí, Júnior Mano, papel general, e Bruno Pedrosa do Cidadão, é isso? Isso, Chico Preto, e eu acredito que a grande maioria do povo de Nova Rússia tem esse mesmo pensamento, tem essa mesma intenção, tem esse mesmo sentimento. Júnior Mano, 2255, Bruno Pedrosa, 12999. Repórter do Povo, entrevistei o vereador Denis, um forte abraço, Denis, do Grupo de Associação. Eu quero agradecer, Chico Preto, bom trabalho, e a gente fica muito satisfeito de ver você nessa atuação, levando informação e conhecimento político para todo o povo do Nova Rússia. Repórter do Povo, entrevistei o Denis, o Carabin, o Cabalegal, o grande Nova Rússia.